E queria dizer que é um prazer muito grande participar com vocês, mães queridas, desse canal, dessa live, desse programa especial de mães que clamam pelos filhos. Eu tenho dito que o amor de Deus tem muitas semelhanças com o amor de mãe. Tanto é que quando Deus quis falar do seu amor e quis usar uma linguagem, uma figura, uma ilustração humana, em Isaías, ele usou a ilustração da mãe. Onde ele disse assim, por acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se lembre do filho do seu ventre? A mãe, não é? Aí Deus falou assim, mas ainda que ela viesse a se esquecer, porque às vezes a mãe está doente, está debilitada, tem problemas, mas uma mãe naturalmente não se esquece do filho. E aí Deus diz assim, ainda que ela viesse a se esquecer, eu não me esquecerei de ti, porque nas palmas das minhas mãos te gravei. Mães, vocês são especiais. não existe nada mais sublime nesta vida aqui do que uma mãe. Agora, sempre que Deus considera algo especial, na mesma proporção dessa especialidade, existe também um compromisso, uma responsabilidade. e eu já tenho 68 anos, quer dizer, eu sou de uma geração onde quem educava os filhos era muito mais a mãe do que o pai, porque naquela geração as mães ficavam com os filhos. Nós vivemos num mundo hoje onde as mães nem podem ficar com os filhos, porque o mundo está tão atribulado, tão cheio de impostos e taxas, que pai e mãe têm que trabalhar para manter a família. Então, é um disparate incrível, mas naquele tempo, a mãe é que educava, né? Eu sou filho de uma família bem grande. Nós somos nove irmãos. Somos sete homens e duas mulheres. Todos estão vivos, pela graça de Deus. Uma das nossas irmãs, ela tem Alzheimer já há mais de 10 anos, quase 15 anos, mas todos estamos firmes na igreja, com a graça e misericórdia do nosso Deus. E por bênção e graça também de nossa mãe, de nosso pai. A minha mãe, eu me lembro de vê-la ajoelhada, orando, mas muitas vezes. Dava para ver as marcas nos joelhos da minha mãe, sabia? Os calos. Meu pai também, muitas vezes eu vi orando. Meu pai tinha um hábito de orar de madrugada, debaixo de uma árvore. Deus é tão bom, porque quando nós nos preocupamos com os nossos filhos, Deus também se preocupa. E mesmo que em algum momento da vida, eles se desviem por aqui ou por ali, no final da estrada, eles se voltam para Deus, porque a oração dos pais, especialmente da mãe, ela é gravada nos livros de Deus. E Deus ouve a oração da mãe. Eu me lembro que uma vez apareceu uma frase que diziam ser de Ellen G. White. Depois disseram que não era, que foi um editor que colocou a frase, mas isso não importa. A frase dizia o seguinte, que antes de Jesus sair do cantuário, uma das últimas ações, uma das últimas coisas que ele fará é atender as orações das mães pelos filhos. Mãe, se você tem um filho que está longe, não desanime, viu? Porque o Senhor Jesus está velando por você e velando pelo seu filho também. A Bíblia diz em Jeremias 13, 20, que Deus vai fazer uma pergunta. E eu estou com a Bíblia aberta aqui, em Jeremias 13, verso 20, onde Deus, através do profeta inspirado, ele diz assim, Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Onde estão os teus filhos? É a pergunta de Deus. Essa pergunta é uma pergunta profética, que, em primeira instância, tinha a ver com a volta do povo de Deus, mas tem a ver também com os dias finais, quando Deus se assentará e perguntará aos pais, e perguntará para a mãe, Onde estão os filhos? O que é que nós vamos responder? Eu não quero desanimar você, que tem um filho com dificuldades. Sabe por quê? Porque o percentual, a probabilidade é assim, os pais que educam direitinho os filhos, eles têm uma chance muito grande de os filhos ficarem sempre firmes no Senhor, mas existem as exceções. Assim como os pais que não educam os filhos, eles têm a probabilidade de os filhos ficarem sempre longe do Senhor, mas existem as exceções. E onde estão as exceções? As exceções existem, mãe, para você não se culpar. E muitas vezes nós pensamos que a culpa é nossa, e às vezes nós falamos de tudo que é possível, e até um pouquinho mais, e ainda nós temos as exceções. Se toda vez a culpa fosse nossa, se toda vez a culpa fosse dos pais, então o fato de Lúcifer ter se corrompido seria culpa de Deus, e não é culpa de Deus. É uma coisa do conflito. Nós temos que nos lembrar que nós vivemos dentro de uma bolha chamada grande conflito. E dentro dessa bolha chamada grande conflito, as coisas acontecem para pessoas boas e para pessoas não boas. acontecem em famílias boas e em famílias equilibradas. O que importa? O que importa é que a Bíblia diz, no Salmo 127, no verso 3, que os filhos são herança do Senhor. É como que se Deus tivesse nos emprestado os filhos. Os filhos não são nossos, gente. Os filhos são do Senhor. E olha, nós não criamos os filhos para nós. Nós criamos os filhos para Deus. É claro que muitas famílias, elas se preocupam muito com o preparo de filhos para esta vida. e às vezes ouvidam, esquecem de prepará-los para a vida eterna. Mas todos nós temos preocupações com os nossos filhos e nós queremos fazer o melhor. Devemos educá-los muito bem para esta vida, prepará-los para ter sucesso. Mas não podemos nos esquecer jamais, não podemos nos esquecer jamais de prepará-los para a eternidade. Um dia o Senhor Jesus vai aparecer. E a maior glória de uma família será apresentar os filhos para Deus. E eu fico pensando, por exemplo, no meu caso. E quero que você pense no seu, porque cada um de nós tem o seu mundo, certo? Eu sou um pregador da palavra. Eu prego a volta de Jesus há mais de 50 anos. E eu creio que Jesus virá muito em breve. E eu espero que ele venha nesta geração. Muitas pessoas me mandam mensagens. Olha, eu aceitei Jesus, eu sou cristão agora por causa da sua pregação. Muitas pessoas. Eu não posso dizer que são dezenas nem centenas, são milhares. De que adiantaria eu chegar diante de Deus no final e apresentar para Deus um milhão de almas que eu levei aos pés de Jesus? Eu estou exagerando aqui, está certo? Mas se eu apresentasse dez mil pessoas, essas dez mil pessoas, pela graça e misericórdia de Deus, eu apresento ao Senhor agora. E ele olhasse perto de mim e não visse os meus filhos. Então, certamente ele perguntaria, mas e os teus filhos? Amadas mães, mães que clamam pelos filhos, louvado seja Deus por vocês. Mas vocês podem vencer tudo o que quiserem e puderem. Mas se vocês não levarem os seus filhos, não terá valido a pena viver? Se eu chegar lá e meus filhos não estiverem comigo e com a minha esposa amada, não vai ter valido a pena ter servido a igreja? Já sirvo há mais de 40 anos. Não vai ter valido a pena? Porque eu não poderei dizer e eu estou aqui com os filhos que o Senhor me deu. Nós temos que educar os nossos filhos. O mundo mudou muito, sabe? Hoje existe uma agenda que as pessoas pensam que é uma agenda de certas facções políticas, mas não é. É uma agenda de satanás. O que o inimigo tem na sua agenda? Como itens principais? Dizer não ao que Deus disse sim e dizer sim ao que Deus disse não. Vou dar um exemplo apenas. Deus criou a família. A agenda do inimigo é destruir a família. Eu nem vou falar do sábado, que eu poderia falar. Deus criou o sábado. A agenda do inimigo é destruir o sábado. Está certo? Deus mandou educar os filhos. Deus mandou educar. Inclusive, a expressão de provérbios, de um sábio, ele diz lá em provérbios 29, nos versos 15 e 17, que a vara disciplina e um filho disciplinado, ele não envergonha a mãe quando corrige o filho, ele dá descanso para a mãe, ele traz delícias para a mãe. Mas hoje, você não pode educar em alguns países, se você corrigir o seu filho. Eu não estou falando de espancar o filho, porque isso é um pecado diante de Deus e dos homens. Mas se você corrigir o seu filho, você pode ir preso. Ok? Vamos olhar a história bíblica para a gente entender. Eu vou fazer uma contraposição aqui entre dois tipos de criação, biblicamente. Eu vou fazer uma contraposição aqui do tipo de criação que Ana fez com Samuel e que Eli fez com seus filhos, Rofne e Finéas. Se você não conhece essa história, você pode pesquisar na palavra de Deus. Pega a Bíblia, no livro de 1 Samuel, começa ali no capítulo 1, no verso 9, quando Ana foi ao templo, esposa de Alcana, e ela parecia embriagada, porque ela orava, mas só com os lábios. Não saía voz. E o servo de Deus, o sumo sacerdote que estava lá, disse, mulher, vá para casa, porque você tem que se curar da bebedeira. Ela disse, eu não estou bêbada não, meu senhor. Eu sou atribulada. E aí ela falou que ela queria ter um filho. E o servo de Deus falou, vai embora, que você vai ter um filho. E ela educou esse filho para ser um servo de Deus. E quem foi Samuel? Samuel foi um servo de Deus durante toda a vida. Fiel ao senhor até o final, até a morte. Ser fiel até a morte, diz a palavra em Apocalipse 2, 10. E dar-te-ei a coroa da vida. Fiel. Mas e os filhos de Eli, o sumo sacerdote Eli, da linhagem de Arão? Os filhos eram rebeldes. Talvez você não saiba mais. A Bíblia diz que eles se deitavam com as mulheres que serviam à entrada da tenda da congregação. A Bíblia diz que eles roubavam a carne antes dela ser oferecida para Deus. E alguém alertou Eli de que os filhos estavam fazendo coisas erradas. ele tentou corrigir os filhos, mas ele não conseguiu. Um dia veio a palavra do senhor a Samuel e ele até não entendeu a princípio, mas depois de duas, de dois ou três chamados, ele entendeu que era Deus. O que aconteceu com os filhos de Eli? A arca do conserto foi roubada, tomada pelos filisteus. E os dois filhos foram mortos porque Deus os rejeitou. E quando um emissário veio contar para Eli que os filhos tinham morrido e que a arca tinha sido roubada, Eli caiu da cadeira onde estava com 98 anos de idade, quebrou o pescoço e morreu. Imaginem as diferenças. irmãos, irmãs, amadas irmãs, amadas irmãs, se nós educarmos os nossos filhos para Deus, Deus vai separá-los como tal. Eles podem até se desviar em algum momento, mas Deus cuidará deles melhor do que nós conseguimos cuidar. Mães queridas, creiam-me, por favor, se nós dedicarmos as nossas crianças a Deus, os nossos filhos, não basta apenas levar o nosso filho, a nossa filha para o pastor ou o ancião fazer uma oração de dedicação, não basta. Aliás, hoje, nós estamos vivendo um momento em que parece-me que o mais importante é a aparência. Então, faça-se coisas maravilhosas. Por exemplo, casamento. Já perceberam? Casamento, hoje, é um espetáculo e a coisa menos importante dos casamentos de hoje é Deus. Por isso que os casamentos, eles gastam uma fortuna para fazer um casamento e, às vezes, não duram um ano sequer, porque Deus está sendo deixado de fora. Eu vou ler aqui dois trechinhos do livro Orientação da Criança, mas não é para ninguém ficar com dor no coração, não. Está certo? Na página 561, os pais que negligenciaram as responsabilidades que Deus lhes deu deverão enfrentar essa negligência no juízo. Então, o senhor perguntará, onde estão os filhos que eu vos dei para educar para mim? Por que não estão à minha mão direita? Então, muitos pais verão que o amor insensato lhes cegou os olhos quanto às faltas dos filhos e fez com que estes desenvolvessem caráter deformado e impróprio para o céu. Outros verão que não dedicaram aos filhos tempo e atenção, amor e ternura. Sua própria negligência do dever fez dos filhos o que agora são. Eu faço um apelo para você, mãe. se precisar trabalhar, trabalhe, mas se puder não trabalhar quando seus filhos são bebês, crianças, primeiros anos, não trabalhe não, fique com eles para formar o caráter. Agora, veja o seguinte, na página 563, a maldição de Deus pesará sobre os pais infiéis. Eles não somente estarão plantando espinhos que hão de os ferir aqui, mas encontrarão a própria infidelidade quando se assentar o juízo. Muitos filhos se erguerão no juízo e condenarão os pais por não os haverem reprimido e os acusarão de serem destruídos. A falsa compaixão e o amor cego dos pais fazem com que eles desculpem as faltas dos filhos, deixando-as sem correção e de sua alma e sua alma sangue recairá sobre os pais infiéis. Do outro lado, do outro lado, mães que clamam pelos seus filhos. Essa aqui é especialmente para vocês. Mães que clamam pelos filhos. Quando se assentar o juízo e os livros forem abertos, quando o bem-estado grande juiz for pronunciado e a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido e, indicando sua mãe, dirão, ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto à minha salvação eterna. No juízo, os filhos levantaram a coroa, vão homenagear as mães e vão falar dos ensinos e das orações. Ensinos e orações. Ensinos e orações. Eu sei que para a mãe o filho não tem defeito. Para a mãe o filho é o mais bonito, é o melhor. Para a mãe a filha é a mais bonita, é a melhor. Eu me lembro quando estive pastoreando em São Paulo, num domingo pela manhã, eu parei numa fila de pessoas que estavam esperando para entrar numa penitenciária. Eu já fiz isso em penitenciária feminina e em penitenciária masculina. E nessa ocasião, as mães estavam na fila esperando, era um domingo de manhã, para entrar, para visitar os filhos que estavam presos. Eu conversei com quase duas dezenas delas, discretamente. Me apresentei como pastor e perguntei se podia fazer alguma pergunta. E a pergunta que eu fiz é o seguinte, o que você acha do seu filho? Por que ele está aí? Nenhuma das mães entrevistadas, nenhuma, disse que o filho era culpado. Todas elas disseram, meu filho é bom, ele é inocente. A mãe tem esse negócio, é o amor incondicional. É o amor de mãe. a mãe vai até o limite. A mãe é aquela que dá a vida pelo filho. E você, mãe, Deus vai coroar as suas orações, o seu clamor, não importa se o seu filho hoje está longe, se ele está sendo liberto da droga, ou do pecado, ou da prostituição, ou seja lá o que for, ou se ele está preso, não importa. Deus está ouvindo a sua oração, o seu clamor, e o Senhor Jesus, que é o nosso grande exemplo, ele falou assim, pedi dar-se-vos-á, está em Mateus 7,7, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Amadas mães, continuem sem desanimar, sem pestanejar. Eu falei para vocês que eu sou filho de uma grande família, não é? E eu falei que todos os nossos irmãos, que toda a nossa família está na igreja. Nós temos, além dos nove irmãos, eu não sei se são 15 netos, e se juntar todo mundo, dá uma multidão, não é? Tem vários pastores na família, mas nem sempre foi assim. No passado, a igreja, ela era assim, bastante rígida, com muitas coisas, vocês lembram disso? um dos meus irmãos deixou o cabelo crescer, cantava em festivais de músicas, e ele se alongou da igreja, se afastou, porque pegaram no pé dele, mas a minha mãe não matou o meu irmão, sabe? Minha mãe continuou orando. Meu irmão voltou para a igreja, ele nunca esteve afastado da igreja, mas afastaram ele. Sabe quando um jovem erra e precisa de ajuda e a gente empurra para fora? Gente, é muito mais fácil empurrar com o dedinho nas costas de quem está no precipício, do que estender as duas mãos e puxar a pessoa de volta, é muito mais fácil. Mas esse mesmo meu irmão, ele se tornou líder da igreja, foi ancião de igreja, primeiro ancião por mais de 20 anos, oração da minha mãe. A sua oração, ela tem poder, tem poder. E lembre-se, se você tem um filho em dificuldades, não é porque a culpa é sua, não, é o conflito. Nós estamos no conflito. Veja que há muitas coisas que nós não entendemos no conflito, não adianta, nós não entendemos. Nós temos que confiar em Deus. o salmista diz assim, espera, pois, no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Claro que esperar no Senhor não é deitar na rede e não fazer nada. Esperar no Senhor é viver uma vida de oração. É o que vocês estão fazendo. Deus ouve a nossa oração. Uma mãe não pode perder um filho porque se ela perder um filho é como perder a vida. Eu me lembro uma vez que eu estava saindo para ir fazer um sepultamento. Uma mãe, família humilde, com muitos filhos, eu acho que eram dez filhos, e o caçulinha de oito anos teve leucemia e morreu. E eu estava indo com o meu carro para fazer o sermão, o sepultamento, com dor no coração, porque quem é pai, quem é mãe, sabe que perder um filho é como achar a morte. E aí o meu telefone tocou, nesse tempo já tinha bluetooth no carro, eu atendi pelo bluetooth. E aí eu falei que estava indo fazer um sepultamento de um filho de uma família grande, e contei os detalhes. E a pessoa falou assim, puxa vida, ainda bem que essa mãe tem outros nove filhos, né? E eu fiquei pensando comigo, essa palavra é muito insensata, absurda, por quê? Eu não posso falar isso para aquela mãe, porque os nove filhos que ficaram, eles não preenchem o vazio daquele filho que a morte levou embora, que cada filho é único. E eu aprendi que para Deus nós somos insubstituíveis, porque nós somos únicos. o mundo pode nos substituir por dois, por três, por outros, mas para Deus, você mãe, é insubstituível, como para os seus filhos. Por isso, ao você se ajoelhar e clamar pelos seus filhos, o anjo do Senhor relata isso num cartão, num cartão de ouro, e ele leva isso para Deus. E a Bíblia diz que o Espírito traduz as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Lute. Três coisinhas para terminar. Primeiro, não se culpe. Lute. Mas se você não fez o que tinha que fazer ontem, também não se culpe, não. Peça para Deus. Deus tem graça e misericórdia para todos nós. O profeta Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, ele diz que as misericórdias do Senhor não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Confie no Senhor. Ele tem misericórdia que não acaba. E se não é culpa sua, acredita que é culpa do conflito. De um jeito ou de outro, confie em Deus. Deus vai trazer o seu filho de volta e quando tudo aqui terminar, você vai perceber como o amor de Deus é tão amplo e tão poderoso que ele nos alcança a todos. Segunda coisa, Deus está trabalhando. Jesus, quando aqui andou, ele falou assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 1 e no verso 6, ele falou assim, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas se Deus colocou no seu coração clamar pelo seu filho, preste atenção, é porque Deus começou uma obra. E qual é a promessa da Bíblia? De Deus? Ele vai completar a obra. Agora é assim, terceira e última coisa, nem toda obra você faz em cinco minutos. por exemplo, para você fazer um doce, por exemplo, um pudim de leite condensado, você leva aí 45 minutos, uma hora, uma hora e meia, está pronto. Mas para construir um prédio de 50 andares, leva anos. menos. Então, em algumas situações, Deus pode resolver do dia para a noite. Outras situações, vai demorar um pouquinho mais, mas o que é que a palavra de Deus diz? O que é que o Senhor Jesus disse? Aquele que perseverar até o fim, e eu vou tirar o aquele e vou colocar aquela, porque é para as mães, mães que clamam pelos seus filhos, aquela que perseverar até o fim, essa será salva. Mães queridas, continuo. O Senhor mandou Paulo escrever assim, não andeis ansiosos, eu vou colocar no feminino, não andeis ansiosas de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração, pela súplica e com ações de graças. Oração, mais simples, a súplica é o seu clamor, mas já agradeça a Deus como tendo recebido a graça. Aí o restante do pensamento diz assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você gostaria de ter um melhor lugar para guardar o seu coração e a sua mente do que o Senhor Jesus? Não é num cofre na caixa econômica ou no Banco do Brasil ou numa caixa importante de um banco da Europa Europa ou da África ou de qualquer outro lugar do mundo, da América do Norte. Não. Deus vai guardar o seu coração e a sua mente intactos no coração no coração de Cristo Jesus. Aquele que disse assim, virei outra vez e vos receberei. E quando ele vier outra vez para nos receber, o meu anseio, o meu desejo é que você e eu, todos nós, mães queridas, que nós todos possamos dizer para Deus assim, Senhor, aqui estão os filhos que o Senhor nos deu e aqui estamos nós também. Eu tenho três filhos, seis netos, três meninos e três meninas. Minha netinha mais velha vai fazer agora 11 anos e a mais nova fez seis anos. O meu prazer é ver os meus netinhos participando das atividades espirituais na igreja. O meu prazer. Eu tenho muitas alegrias nessa vida aqui, gente, mas muitas. Eu falo que nós vamos viver uma vida só, mas se eu vivesse dez vidas, ainda seria insuficiente, elas seriam insuficientes para agradecer a Deus de tantas bênçãos. A minha alegria é ver a minha família, os meus filhos, os meus netos envolvidos com as coisas de Deus. porque Jesus mandou buscar em primeiro lugar o reino. Eu desejo isso para você, minha irmã querida. Deus abençoe você. Se em algum momento você quiser que eu faça uma oração especial por um filho seu, aí Deus tem o meu contato. Ele pode ser dado a você para você pedir isso. Eu estou aqui para ajudar você. Enquanto Deus me permitir, me dar saúde e alegria, eu quero continuar servindo a Jesus e a igreja do Senhor Jesus. Quero orar com vocês agora, mães, queridas, amadas, mães que amam pelos filhos. Feche os seus olhos se você puder. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio da salvação em Jesus. A ele seja honra, glória e poder para todos sempre. Obrigado por todas as dádivas que nos cercam. Nós nem conseguimos enumerá-las, são tantas. Pai querido, mas não é só gratidão. há muitos anseios em nosso coração e de modo muito carinhoso e especial no coração destas mães queridas que clamam em favor dos seus filhos. Oh, meu Deus, manda um anjo poderoso agora para confortar essa mãe, por favor. e manda um outro anjo mais poderoso ainda para buscar o filho, a filha, para buscar esse ente querido que está longe de Deus e longe de casa. Tem misericórdia, Pai. Toca o coração dos nossos filhos. Teu Espírito pode fazer isso. Em Romanos 8, teu servo apóstolo Paulo falou que o Espírito de Deus pode se comunicar diretamente com o nosso Espírito. É a mente de Deus comunicando diretamente com a nossa mente. Comunica agora força e poder para voltar para esses filhos que ainda estão longe. E uma coisa, muito obrigado Senhor pelos filhos que já voltaram. Muito obrigado pelos milagres que já aconteceram e desde agora, seguindo a orientação da tua palavra, nós queremos te louvar pelos milagres que ainda vão acontecer. Nós oramos não porque tenhamos méritos, mas nós confiamos no mérito daquele que deu a vida para nos resgatar. Nos méritos do sangue poderoso, precioso, purificador, salvífico, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. a ele seja honra, glória e o poder para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém Amém. Obrigado.